Contando as notas de cem Carregando todo esse pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang Eu morreria por eles e eles por mim também Sou uma celebridade, olha o menor que tá bem Fala mal da minha vida, menorzinho tu é quem? Eu lembro que eu ouvi que eu não ia sem ninguém Porra, eu tava a pé, eu passei de me sentir bem Menonete, eu abandonei a escola, bem sucedido no vim Sou rico e ando na moda, só tava na mascote De radinha e de pistola Hoje eu brilho no palco, se eu cantar sua festa lota Você sabe eu sou famoso, onde outro geral me nota Nem posso marcar na boca, o mundo me conhece agora Aquela menina linda, ela nunca me deu dólar Hoje em dia ela chora, hoje em dia ela implora Contando as notas de cem Carregando todo esse pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang Eu morreria por eles e eles por mim também Então para menor, eu inventei o real trap aqui Eu não quero mentir, mas tudo que eu menor to de lance é hit Eu fiquei rico sim, essa é a razão pra ele falar de mim Sou bandido no vim, esse é o porquê que ela quer dar pra mim Na moral, olha só o que ele falou Fofoquinha com meu nome, porra para de carro Se estou tá querendo mídia, fica calmo que eu te dou Posso tirar sua vida, não tenho nenhum amor Nós sofro pra chegar nessa vida Olha como nós tá hoje em dia Você sabe nossa tropa é mídia Nós só pega a capa de revista Contando as notas de cem Carregando todo esse pentão de cem Mano, eu tô com a minha gang Eu morreria por eles e eles por mim também Tchau